A respeito daquele corpo que foi encontrado debaixo do pontilhão do contorno norte com BR-376, nós temos aqui na nona SDP o Luiz Carlos, de 44 anos, mais conhecido como Chiru. Ele é suspeito de ter matado aquela pessoa, porém a versão dele é de que ele apenas ajudou a esconder o corpo. Ô Chiru, fala uma coisa, você morava ali no viaduto? Morava. E essa pessoa que morreu também ficava ali? Não, ele sempre ia ali com as mulheres, ele arrumava a mulher, ele mora na rua, ele cata papelão, essas coisas. Ele arrumava as mulheres e levava lá, chegava lá ele me dava pedra para me fumar, levava alimento para me comer, me dava roupa, e eu cedia o lugar para eles ficarem, fazia o programa deles lá. Você morava ali e as pessoas queriam utilizar, passava alguma coisa para você, para você ceder o lugar? Certo. Agora me diz uma coisa, no dia, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que ele estava lá fazendo sexo, seriam as duas e meia, três horas da manhã. Aí ele fez um sexo com ela e depois queria fazer algo a mais com ela que ela não quis fazer com ele. Entendeu? Aí começaram a discutir, ele deu uns tapas nela, machucou ela e ela só estava só de calcinha, sem sutina, sem nada, ele só estava só de desorba. Aí nesse intervalo que ele estava meio embriagado e ela estava drogada, porque ela usa droga. Ela levantou, machucada, meio ralada, ela que levou uns tapas, uns bicudos, empurrou ele lá de cima, ele caiu lá embaixo e bateu a cabeça. E o que você fez no dia? Qual foi a sua participação? A participação minha foi o seguinte, que ela desceu lá, porque tinha uma corda, a corda que é para descer lá embaixo mesmo, segura na corda e vai descendo. Aí ela desceu lá, terminou de fazer o serviço, matou o rapaz nas pedradas, deu umas partes de pedradas na cabeça dele, enrolou ele na coberta, amarrou a corda no corpo, enrolou assim, tentando puxar ele para dentro do buraco. E ela não conseguiu, porque ele era pesado, ela estava meio fraca, meio drogada, aí ela subiu lá e falou para mim, falou rapaz, se você não me ajudar e eu esconder esse corpo, eu vou caguetar e falar, você que fez o serviço, vai sobrar para você, porque você mora aqui. Isso aí faz quanto tempo? Quando que ocorreu esse crime? Faz uns 12 dias mais ou menos. E no dia, você não pensou em intervir no momento que ela estava batendo nele? Não, não é ele que estava batendo nele, ele bateu nela. Nesse intervalo, que eu estou lá, eles estão aqui, tem duas repartição, tem a de baixo e a de cima, eles estavam lá embaixo e eu estava lá de cima, usando a minha droga que ele me deu, né? E nesse intervalo que ele bateu nela, eu estou lá, de boa, não vou entrar no meio, deixa os dois lá, se vira para lá, né? Aí nesse intervalo, ela levantou, assaltou só de calcinha, sem sutiã, assaltou só de gusorba. Ela levantou do canto que ele estava batendo nela e ele foi pastando. E nesse intervalo que ele foi pastando, ficou um espaço assim, ó, do buraco que desce lá para baixo. E nesse intervalo, ela levantou e já empurrou ele. Empurrou ele e bateu a cabeça lá embaixo, no concreto lá e ficou agonizando, bateu a cabeça, rachou a cabeça dele, assim, no tombo que ele deu, aquele cara lá de 5, 6 metros de altura. E ela falou que se você não ajudasse a esconder, ela ia falar que foi você que matou? Foi. Aí eu fiquei cabreiro, né? Porque ia sobrar para mim mesmo, né? Vai sobrar para mim, não tem jeito, né? Mas é o seguinte, aí eu desci lá, terminei de estampar o bueiro, que tem uma tampa do bueiro, isso aqui é duas tampas de concreto. Isso aqui uma parte foi quebrada, o caminhão passa, sabe? As carretonas passam por cima, quebrou um pedaço do concreto do bueiro. Aí eu puxei a parte mais pequena do buraco, do bueiro, do concreto, e ajudei ela a jogar o corpo lá dentro. Agora, me diz uma coisa, Chiro, você já tem passagem pela polícia? Tenho. Quais crimes? Ah, tentativa de homicídio, 5, 5, por de arma, por de droga. Você que já teve passagem por todos esses casos aí, ficou com medo da mulher te caguetar? Fiquei. Porque todo jeito ia salvar para mim, né? Aí eu peguei e ajudei ela a jogar o corpo lá dentro do buraco. E você foi preso, na verdade, porque tinha um mandato contra você? Mandato. Verdade. Era um caso de furta e a polícia te buscou e agora tem esse rolo aí também? Tem esse crime aí que ocorreu aí, que a mulher fez serviço aí e eu ajudei ela a enterrar o corpo. Enterrar não, jogar dentro do buraco, só lá. Para resumir, você não matou, mas você ajudou a esconder? Verdade. Eu não matei, eu não relei a mão nele, eu não fiz nada, eu não agredi ele, nada. Ela que já apanhou e agrediu ele, empurrou ele lá de cima, caiu lá embaixo, foi lá e terminou o serviço, enrolou ele na coberta, amarrou ele com a corda e puxou ele para dentro do buraco, não conseguia. Aí ela subiu lá e falou que é o seguinte, ô rapaz, se você não me ajudar a eu esconder esse corpo, eu vou caguetar e falar que foi você que matou o rapaz. Eu vou caguetar e falar que foi você que matou o rapaz.